Olá, sou Rodrigo Martins, engenheiro ambiental, professor de educação ambiental e empresário e participo da Pastoral Diocesana da Ecologia e hoje estou aqui para falar um pouquinho para vocês ou melhor dar uma dica bem legal sobre como que podemos ajudar o nosso ambiente a nossa preciosa natureza é isso aí separar o seu óleo de cozinha usado um gesto muito simples que podemos mandar enviar esse óleo para reciclagem ao invés de estar jogando na pia ali no vaso sanitário na terra vou dar três exemplos do que pode acontecer quando você descarta de uma forma incorreta esse óleo que eu falei no óleo esse óleo ali na pia no vaso sanitário ele pode parar esse óleo nos mananciais nos rios nos lagos enfim e poluir a nossa preciosa água e a proporção dessa poluição ela é muito grande quando você joga ali no solo na terra você acaba poluindo também o lençol freático só que temos que lembrar também que polui o solo não é isso aí então acaba matando também os micro-organismos ali presentes e na decomposição desse óleo onde você jogou no terreno baldio ali na terra no solo a essa decomposição acaba gerando o gás metano e o gás metano ele potencializa o efeito estufa tá vendo três exemplos bem rapidinhos do que pode acontecer quando você descarta o nosso óleo de cozinha usado aquela gordura do alimento da carne enfim aí na sua casa de uma forma incorreta como prejudica muito o nosso meio ambiente e eu quero terminar o vídeo aqui fazendo um questionamento pra você você igreja o que tem feito pela nossa casa comum e aí Legenda Adriana Zanotto